Olá meninas, vou voltar com o dia de semana para a gente aprender a fazer uma merendinha que eu sei que todo mundo gosta que é pipoca Então me ensinaram a fazer a pipoca doce e hoje eu vou fazer pipoca doce sem pipoqueira Pois é, vamos fazer pipoca sem pipoqueira Eu vou precisar, eu uso essa panela enorme para fazer pipoca, mas a tampa que eu esqueci de pegá-la, não dá, vou ter que arranjar a tampa Eu não sei se você tem a tampa da panela A toa, a tampa da panela Bom, primeira coisa, eu vou colocar óleo, coloco a quantidade boa que dê para poder a pipoca, né? Pipoca Óleo Vem, Caimão Eu vou colocar duas colheres de sopa de açúcar, tudo junto Tá? Mãe Eu coloco dois dedos de água, tá? Tudo junto E vamos ligar o fogo, se eu achar o forte, velho Engaçadinho Lanchinho da tarde e hoje estou toda para assar Bom, liguei o fogo, tá? E eu vou pegar o que? Onde é minha colher de palo? Mamãe, minha colher de palo, minha colher de palo Olha a colher de palo que ela me apanha de vez em quando De vez em quando De vez em quando, quando eu peço banais Ela me estressa muito, dou dois bolos na mão dela Já estou de novo Só ficar quieta Bom, milho de pipoca Eu vou colocar a quantidade suficiente Para a sua panela, tá? Como eu faço Essa panela grande Eu coloco a quantidade que a pipoca chega até Quase na boca, tá? Mas como ela tem o açúcar E não tem como eu mexer depois que ela começa a estourar Eu não coloco muito milho não Senão, muda tudo e muda certo Então, vou colocar a quantidade que eu coloco sempre É essa aí Tá? E o fogo já está ligado Deixa eu pegar aqui rapidinho Meu fogo aqui está ligado, tá? Eu vou misturar isso aqui Eu vou esperar ferver Desse jeitinho aqui Assim que ele começar a ferver A água começar a secar e tudo Eu volto a mostrar com vocês Como é que agora a gente Faz o procedimento, tá? Então, espera aí É... Já começou a ferver, tá? É... Eu esqueci de ligar a luz Então não vai dar para ver direito Aqui já começou a ferver A água já começou a... Como é? Desaparecer, né? A secar da panela E aqui agora é o seguinte Eu vou tampar essa panela Tá? Até ela começar a estourar Então quando começar a estourar Eu vou mostrar a vocês Como é que eu faço a minha pipoca Sem pipoqueira Porque eu não tenho pipoqueira Eu saí para comprar pipoqueira Mas... Eu não achei Só achei pipoqueira grandona Eu quero uma menorzinha Tá bom? E eu faço pipoca assim Então, até daqui a pouco Quando ela começar a pipocar Eu mostro a vocês como é que eu faço Antes de eu começar a pipocar Como vocês podem ver E o que é que eu faço agora? Eu venho com pano Para não me queimar, é claro Eu coloco ele assim, tá? E eu começo a sacudir a panela Com o milho não de dar embaixo Então eu vou fazendo assim Sacudo Paro Dou outra sacudida com o milho só para E o que está em cima descer Tá? E eu faço a tiro, Zé! Se vocês querem aprender a fazer pipoca colorida Eu vou fazer verde Só vai fazendo assim Dá super certo, tá gente? Continua estourando Bom, pipoca na panela Como vocês podem ver Prontíssima Tá bom? E a quantidade de milho que eu botei fica assim, tá? E eu sou muito corajosa de pegar a pipoca do jeito que ela está Sem a tampa Então eu vou colocar na vasilha E vou voltar com o vídeo novamente Para fazer pipoca colorida, tá? Para fazer pipoca colorida Eu vou fazer uma pipoca verde É aquele mesmo processo que a pipoca doce, tá? Óleo na panela Eu retirei a pipoca que estava aqui A que eu acabei de fazer Dei uma lavada básica Para do açúcar Óleo na panela As duas colheres de açúcar Tá? Mais os nossos dois dedinhos de água E eu vou usar essência comestível A mesma essência que eu usei para fazer o bolo colorido Tá bom? E eu vou colocar algumas gotinhas Dessa essência Não, nunca cai gotinha, né? Eita, ela fica muito verde Ok? Eu sou exagerada Eu vou colocar o milho A gente vai dar uma mistura assim, desse jeito Tá? Toca a ferver E é aquele mesmo processo Eu vou colocar para ferver E daqui a pouco eu volto com vocês Começou a ferver A água já começou a pipocar Tá? Eu misturo bem Não se preocupe que quando ele começar a estourar Eles vão ficar verdes A pipoca vai ficar totalmente verde Mas vai pegar uma corzinha Tá? Vai ficar um verde bem clarinho A última vez que eu fiz Eu fiz com corante comestível rosa Ficou legal Aquele mesmo processo Eu vou tampar a panela Esperar ela estourar Tá? E quando estiver pronta eu volto mostrando como é que fica as duas pipoquinhas Então até daqui a pouco Uma pipoca pronta Não estou vendo como é que fica o verdinho Eu vou colocar ela aqui na minha vasilha verde para combinar Eu coloquei mais milho do que na vasilha de cá Então não vai dar É... Com a pipoqueira a gente é bem melhor Porque todos os milhos pocam Já na panela assim Alguns milhos não pocam Tá? Então nossa pipoca ficou assim Desse jeito Ela fica assim Por mais da menina que eu botei Estão vendo? Algumas ficaram verdes Algumas só com os tons de verde Mas está bonito Essa Fica assim Ela fica Quando seca Elas ficam tudo grudadas É... Eu vim na televisão uma vez Você fazer um bolo de pipoca Bolo de pipoca? Tá? É desse jeito aqui Eu vou pegar a receita E vou mostrar para vocês como é que monta É super fácil Fazer o bolo de pipoca Ainda mais a doce Ela fica toda assim grudadinha Ó E bem crocante Então É isso aí Eu vou pegar a minha pipoca doce Tá bom? E agora eu vou merendar Doce 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 Até o próximo vídeo Um beijo e um cheiro Vai vai Tchau Tchau Tchau